Olá, humanos! Hoje vamos fazer mais um unboxing de mais uma box Petico. No caso, essa é a box Petico do mês de março. Vamos ver o que tem aqui pra você? O que tem? O tema dessa box é Páscoa. Aqui a gente tem sempre que eles mandam um cartãozinho com alguma tirinha. Aqui no caso, o cachorro perguntando como você consegue entregar tantas guloseimas a tempo. E aí o coelho respondendo, terceirizando, fechei a parceria com a Petico. Aí a gente tem um pôster gigantesco. Caramba! O coelho da Páscoa escondeu alguns itens por aqui. Será que você consegue encontrar todos eles? Ah, é tipo um... Onde está o Wally? Você tem que encontrar os... Tem uma amassada, né? Por causa dos correios. É uma maravilha os nossos correios. E atrás temos o quê? Aqui atrás tem um explicativo falando o porquê de não dar chocolate pros seus caninos. Pros seus cachorinhos. Explicando sobre a teobromina, a substância presente no cacau. Coisa que a gente já fez no vídeo. Inclusive o vídeo está aqui no cart. Aqui. Eu errei o lado. Pronto. Agora a nossa estrela já está aqui. E vamos ver primeiro os brinquedos. Primeiro nós temos um coelhinho da Páscoa. Que obviamente é pra ela morder. Essa está interessada. Você quer? Você quer? Você quer? Agora o próximo brinquedo é... Nossa, que cheiro de baunilha de... Não, não. É tutti-frutti. Cheiro de tutti-frutti. É um brinquedo furacão pet de diversão animal e entretenimento para seu animal de estimação. Com isso, fazendo exercitar através de atividades. Brinquedos maciços e aromatizados. Então vamos abrir o brinquedinho. O brinquedinho pode ficar puxando. Viu? Que cheiroso. Gostou? Acho que isso foi um sim. Temos mais brinquedos? Temos um brinquedo especial aqui. Uma cenoura. Você quer uma cenoura, Zé? Você quer uma cenoura? Você quer? Você quer? Então senta. Quase. Deitou, mas está quase. Está. Os brinquedos já foram. Agora vamos para as guloseimas. Que é a parte que você mais gosta. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Nós temos primeiro algo que está escrito em francês. Pain au chocolat. Biscoitos veganos para cães. Você é vegana, Zé? Você é vegana? Me diz. Se eu der o biscoito, ela vira. Bom, então são biscoitos veganos para cães. Sem corantes, sem adição de sal, zero gordura trans, sem conservantes químicos. E sabor chocolate. Baunilha de Madagascar. Está chique, filhos. Baunilha de Madagascar. Nossa, tem cheiro bom. High five. Muito bom. Só que você pode soltar a minha mão depois do high five. E é, provou? Ai, mentira. O biscoito é grande, mas ela gostou. E ela está babando muito no sofá. Eu acho que não foi uma boa ideia. Pega o paninho dela. Nossa próxima guloseima são os deliciosos bifinhos de morango e baunilha. Que é exclusivo aqui dessa box petico. Um delicioso petisco de morango com baunilha para melhor agradar o dia do seu melhor amigo. Rico em vitaminas e sais minerais e sem adição de corantes. É excelente para oferecer entre as refeições e como demonstração de carinho. E as vezes ela está procurando outro biscoito ainda. Então você vê que ela demorou para comer, mas ela gostou. É um canudinho. Esses biscoitos canudinhos, eles são muito legais porque você consegue pegar esses brinquedos que dá para você enfiar a comidinha dentro. E esses canudinhos são muito bons porque eles costumam entrar bem fácil. E aí, dependendo se ele for um mocinho, você enfia lá, ele vai cair e ele vai ficar preso. Então ele é fácil de entrar e difícil de sair. Tá bom, vai, vou te dar. Vai para lá. Calma. Pronto. Chega de brincar com o Cachura. E nosso último é o Chocomallow, que acredito eu ser um marshmallow para cães. 70% de carne auxilia na prevenção do tártaro. O Zelda está precisando porque a gente precisa escovar mais os dentes dela. Ó, inclusive eles têm data de validade também, tá? Então o seu cachorro vai ficar muito feliz porque não dá para você ficar muito tempo guardado. Você tem que dar logo para eles. Em cima da toalha. Você achou que é bom? O Zelda Lina gostou dessa caixa desse mês. Com temática de Páscoa. Se você quer dar algum chocolate para o seu animalzinho, dê esse tipo de produto de chocolate. Que na verdade, né, ele não é bem um chocolate. Ele só tem o aroma, o cheirinho, umas coisas do tipo, né? Porque realmente o chocolate em si não pode dar para cachorro. Agora a época de Páscoa lembre-se disso. Se você gostou dessa box petico, tem um link aqui na descrição que você pode ensinar a box petico com esse link. É o link do Quatro Patas. Onde você vai ganhar um item a mais na sua box. Beleza? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A gente está postando poucos vídeos, mas a gente ainda está postando. Dá tchau. High fives, ó.